Se você estava esperando o momento certo para comprar o curso Fórmula Negócio do Alex Vargas, essa agora é a melhor oportunidade para você se inscrever nesse treinamento, receber mais de 18 bônus exclusivos, incluindo bônus com inteligência artificial e tudo isso por apenas R$ 0,64 por dia. É a promoção de Black Friday que está para acabar e essa é a tua última chance de se inscrever no Fórmula Negócio Line ainda esse ano com a melhor condição de todos os tempos. Empreendedores, beleza? Eu sou a Tuzinho e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Fórmula Negócio Online, sem sombra de dúvidas, é o melhor e mais completo treinamento para a criação de negócios de sucesso partindo do zero e foi criado em 2014. E desde 2014 para cá é o treinamento mais recomendado pela Hotmart para pessoas que desejam criar um negócio na internet, mesmo começando sem investir, até mesmo sem desaparecer, utilizando somente o celular e mesmo com baixo investimento se você tem pouco recurso financeiro para estar investindo. O Fórmula Negócio Online te mostra todos os caminhos para você criar um negócio altamente lucrativo mesmo que você não entenda nada do assunto, porque lá nesse treinamento tudo é prático. É mostrado na tela do computador o que fazer para você ter resultado. Só que o melhor do que eu estava falando aqui é eu te mostrar na tela do computador tudo o que você vai receber nessa nova atualização e com essa promoção de Black Friday. Só deixando claro a todo mundo que quando você se inscreve no Fórmula Negócio Online pelo site oficial você recebe um e-mail do Alex Vargas, onde você vai fazer o login no treinamento clicando aqui. Em seguida você é direcionado para a página Núcleo Expert, onde está hospedado os treinamentos do Alex Vargas que você vai comprar. Aqui está tendo alguns avisos importantes para quem é aluno dos treinamentos, que isso aqui é muito legal porque aqui eles mantêm sempre a gente atualizado. Inclusive eles já adicionaram módulos no Fórmula Negócio Online aqui. FNO módulo 7 e no método do topo tráfego o módulo 3. Aqui um pouco mais de informação, só que para você acessar os treinamentos é aqui embaixo. Liberado. Esse aqui é o Fórmula Negócio Online 4.0, a mais nova versão do treinamento. Você clica sobre ele e você é redirecionado para a área de membros Fórmula Negócio Online. Tudo isso que vai aparecer para você aqui são módulos do treinamento. Cada módulo desse aqui está composto por várias aulas dentro, passo a passo, prático para te ensinar a criar um negócio na internet. O módulo 0 é o de boas-vindas, onde você vai descobrir como funciona o Fórmula Negócio Online, suporte, garantia, tudo isso coisa básica. O módulo 1 é a chave secreta e preparação de um negócio, onde você vai preparar a sua mentalidade. O módulo 2 é marketing digital e modelos de negócio para você estar criando na internet com potencial de ganhar muito dinheiro. Módulo 3. Afiliado. É um modelo de negócio recomendado para quem vai começar na internet sem investir nada. Módulo 4. São mercados e nichos do mercado digital para você criar um negócio altamente lucrativo. Exatamente um negócio que combina com você. Módulo 5. Estruturas e pilares de negócio. Aqui você vai entender o que são as estruturas e os pilares para você atrair clientes que comprem através da sua indicação. Módulo 6. Marketing de conteúdo. Tudo que existe do bom e do melhor sobre produção de conteúdo está aqui. Não interessa se você nunca fez nenhuma foto ou um vídeo no rio do Instagram. Não tem dessa. Aqui tudo é prático para te ensinar a criar conteúdo do zero. Inclusive eu aprendi aqui, tá? O módulo 7 é a estrutura profissional 1. É o site. Aqui você vai aprender como criar um site profissional para você ter total controle com o teu negócio. Módulo 8. Estrutura 2. Iscas digitais. É uma das estratégias mais avançadas para você capturar clientes e até vender no automático. Em seguida já vem um bônus de e-mail marketing gratuito com o e-reling. E-mail marketing é uma estratégia avançada de vendas automáticas. Você configura isso aqui para fazer vendas para você. Módulo 9. Estrutura 3. E-mail. É ativando um funil. Aqui você vai utilizar o e-mail marketing e copies prontas para você vender de forma automática. Módulo 10. Estrutura com WhatsApp. Como transformar o WhatsApp em uma máquina de imprimir dinheiro. Você vai usar o teu WhatsApp para ganhar dinheiro ao invés de ficar olhando grupos de fofoca aí, tá? Módulo 11. Instagram. Como transformar o teu Instagram em um negócio para você ganhar dinheiro. Módulo 12. YouTube. Ativando o funil. Como criar um canal no YouTube de sucesso para ganhar dinheiro todo dia com o YouTube. Inclusive eu sou muito fã desse módulo aqui. Em seguida já vem acompanhado com um bônus de como anunciar no Google Ads. Esse aqui é um dos bônus mais pedidos pela galera. Você tem um módulo completo aqui de Google Ads para aprender a fazer anúncio no Google. Olha só que coisa bacana. Logo mais temos um bônus de Copy Expert. O melhor e mais completo treinamento de Copy Ads que existe no Brasil. Você ganha de bônus no Fórmula Negócio Online. Logo aqui em seguida tem dois módulos que estão sendo atualizados. Um aqui é de criação de produto para você que quer ser o dono do teu próprio produto. E o outro aqui é sobre site. Em seguida já vem mais um bônus de como anunciar no Facebook Ads e Instagram Ads. É um dos bônus mais pedidos também. Logo mais um bônus de Remarkest estratégico. Uma das estratégias mais lucrativas do Markstall é chamada de Remarkest. E aqui você tem esse Remarkest estratégico para ganhar mais dinheiro. Logo mais temos também o bônus de Minisite. Como ganhar dinheiro com Minisite. Bônus Tráfego Avançado com Chatboot que são aqueles robôs que fazem vendas para você. Tem um bônus de como legalizar a tua empresa. Porque se você vai ganhar muito dinheiro você tem que estar legalizado no Brasil. Senão você se torna um criminoso e a gente não quer que você seja isso. Tem aqui um bônus de ferramentas para o teu negócio. Nesse bônus o AlexiVaga vai te dar ferramentas para você colocar no teu negócio. Para tornar ele mais lucrativo. Você não precisa pagar. É de graça para você. Chegou agora os mais novos bônus. Inteligência Artificial Chat GPT. Como usar o Chat GPT para ganhar dinheiro. Está aqui um bônus completo para você. O bônus para você começar só com o celular. Se você tem só o celular. E o mais novo bônus. Afiliado Shopee. Como ganhar dinheiro na Shopee como afiliado. Esse aqui é o mais novo Fórmula Negócio Online por dentro. Todas as aulas. Todos os módulos estão completamente atualizados. Com tudo que há de bom e do melhor para você criar um negócio e mudar de vida com a internet. Exatamente isso aqui é o Fórmula Negócio Online oficial. Na sua mais nova versão para o Black Friday. Por apenas R$ 0,64 por dia. Eu sei que isso aqui pode parecer um mar de rosa e mil maravilhas. Mas pode ficar melhor. Porque se inscrevendo no site oficial no Fórmula Negócio Online. Além de você receber tudo isso. Você vai ganhar também. Acesso ao grupo exclusivo de alunos no Facebook. Material das aulas para você poder baixar e implementar melhor a metodologia. Você vai ter também o suporte técnico para tirar suas dúvidas sempre que você precisar. Você vai ter mais 7 dias de garantia. Para entrar no treinamento vasculhar. Se você ver que não é para você. É só você pedir o teu dinheiro de volta. Como o Alex Vargas te ensina no módulo de boas-vindas. E você vai ter o teu dinheiro restornado para você. Agora vai por mim. Essa é a melhor oportunidade para você entrar no Fórmula Negócio Online. Por apenas R$ 0,64 por dia. Isso nunca aconteceu. É a primeira vez que está acontecendo. E essa é a tua chance. Se quiser se inscrever nesse treinamento. O site oficial vai estar aqui na descrição do vídeo. Para você clicar e ir lá conferir. E descobrir muito mais sobre esse método. Fechou? Agora é o seguinte. Quero saber quem foi você que chegou até aqui. Se você é aquela pessoa que vai transformar a internet em uma fonte de renda. Criar negócios de sucesso. Comenta aqui embaixo assim. FNO é top. Eu quero que comente esse código para mim. Pessoas que vão transformar a internet em um negócio altamente lucrativo. E que não vão desistir de ter resultado no marketing digital. Se você é essa pessoa. Comenta que eu te respondo. E eu ainda deixo um coração no teu comentário. E lembrando que se você se inscrever no canal também. Você vai continuar recebendo todos os meus conteúdos. De marketing tal. Estratégias para te ajudar a ganhar dinheiro para a internet. Se fosse você. Eu me inscrevia para receber todos esses próximos conteúdos. Um abraço forte. E tamo junto. Tchau. 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 Tchau.